Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso e hoje eu vou explicar a você como você consegue ranquear os seus vídeos e para exemplificar isso eu vou usar um exemplo da minha imobiliária para a gente conseguir posicionar esse vídeo no primeiro resultado de busca a pessoa vai chegar lá, vai buscar e vai aparecer no primeiro resultado é isso que eu vou te explicar hoje então adiciona aqui meu whatsapp, solicita o teu bônus fala comigo que eu vou te mandar um login e senha e você vai ter acesso a esse bônus primeira coisa a gente vai precisar aqui é acessar o youtube e antes que eu comece a fazer o meu envio do vídeo, configurar o título do vídeo, entre outras coisas a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou buscar pelo meu concorrente o que o meu concorrente está anunciando? por exemplo, o que eu vou colocar aqui em consideração? é um lançamento, o nome do lançamento é Parque Ibirapuera El Marqueso Feira de Santana então é esse lançamento que eu vou posicionar se você observar já aparece um vídeo meu aqui de outro lançamento da mesma construtora e logo após, esses quando é interessante que quando você for verificar a busca você não esteja logado no teu na tua conta do youtube e também não esteja usando o navegador que você sempre usa porque existe uma coisa chamada cookies e esses cookies sempre o navegador vai querer te mostrar algo que você já acessou outras vezes ou que você geralmente busca então, o que eu vou fazer aqui? para que eu consiga fazer essa busca e tenha um resultado preciso sem que os cookies me atrapalhem nesse resultado eu vou clicar aqui CTRL SHIFT N vou abrir uma nova aba uma aba anônima vou chegar aqui e vou digitar youtube e vou buscar aqui também observa que eu não estou logado é uma aba anônima que eu acabei de entrar ou seja, os cookies aqui não existem então, eu vou clicar aqui vou digitar arque Ibirapuera Ibirapuera feira não L Marqueso feira de Santa então, observa que os mesmos resultados são esses então, o que você precisa entender para que você posicione o seu vídeo acima desse como eu tenho esse resultado aqui como principal na verdade, eu quero colocar o resultado realmente do empreendimento porque esse aqui é outro empreendimento então, o que eu vou analisar? primeiro, eu não vou nem abrir o meu eu vou abrir o da construtora mesmo de outra, na verdade, imobiliária que posicionou vou clicar aqui mas o interessante não é isso o que é que eu preciso levar em consideração aqui? a primeira coisa que a gente precisa observar a palavra chave qual é a palavra chave que o teu cliente busca? é reserva Ibirapuera feira de Santana? beleza, a gente está fazendo uma busca aqui sem levar em consideração isso a gente está entendendo que o cliente geralmente vai buscar por isso aqui tá? não adianta você colocar reserva Ibirapuera feira de Santana é claro que geralmente a construtora faz uma divulgação então, você acaba tendo essa referência então, o cliente acaba indo lá e digitando reserva Ibirapuera em feira de Santana mas, por exemplo se você observa que o teu público busca mais por casa de dois quartos no papagaio é melhor que você coloque casa de dois quartos no papagaio em vez de reserva Ibirapuera a gente está levando em consideração que esse é a busca que geralmente os clientes fazem tá? então se minha palavra chave é essa a primeira coisa que eu preciso entender é que na descrição eu preciso colocar exatamente isso então vamos lá, não vamos ficar conversando muito vamos fazer a primeira coisa que eu vou fazer é mandar esse vídeo pro YouTube então vou pegar aqui vou logar na verdade o vídeo que eu quero posicionar vou colocar aqui na Filimob tá? vou botar aqui enviar e vou pegar o vídeo que eu quero somente da obra não é exatamente o mesmo vídeo vou deixar ele subindo aqui e eu já posso começar a configurar então eu quero que você visualize que na busca do YouTube eu tenho os seguintes resultados tá? porque a gente vai posicionar esse vídeo ali acima tá? então vamos digitar aqui parque Ibirapuera L Marqueso em Feira de Santana Santana tá? olha os resultados beleza? então vamos posicionar esse vídeo agora aqui aqui no lugar desse ou desse no primeiro resultado então ele tá enviando eu vou dar uma pausada e vou voltar porém eu vou começar já a digitar aqui começar a configurar isso aí mas vamos lá primeira coisa que eu que eu vou analisar acabei fechando aqui é a chamada então eu posso copiar exatamente o que que está no vídeo que está bem posicionado tá? como o meu vídeo que está em cima não é o vídeo do empreendimento que eu quero posicionar a minha referência hoje é essa é claro que a depender do teu mercado você não tem a referência eu vou te explicar quais os pontos você precisa adicionar mas geralmente o que mais se aproxima é esse aqui ele mesmo sem saber provavelmente ele conseguiu se posicionar no primeiro resultado ou no segundo então eu vou pegar aqui ó o título vou jogar aqui certo? vamos dar uma olhadinha na descrição dele o que que ele colocou o que que ele fez de certo aqui? ele fez uma descrição e ele colocou a palavra chave que é reserva e bilhar poeira na verdade ele não colocou toda a palavra chave dentro da descrição porém o que que ele fez errado? ele colocou só uma vez então o que que ele teria que fazer aqui? ele teria que colocar essa palavra chave toda no mínimo três vezes então o que que a gente vai fazer? a gente vai criar uma descrição muito mais elaborada que essa aqui explicando todos os detalhes quanto maior a descrição melhor para os mecanismos de busca porém você tem que ter na sua descrição as palavras chaves então se a sua palavra chave é reserva e bilhar poeira em feira de santana você tem que colocar isso tá? então eu vou fazer o seguinte eu vou copiar aqui para não perder tempo tá? mas depois eu vou montar o mais elaborado então observa como ficou eu copiei exatamente a descrição que ele colocou e só mudei alguns detalhes eu vou fazer bem simples para que a gente não demore muito mas você pode quanto mais descrição melhor fala sobre a localização coloca links externos contatos endereços tudo que você puder colocar você coloca mas o que você precisa ter no na descrição é três vezes a palavra chave então você observa que eu coloquei aqui coloquei aqui e coloquei aqui no final tá? então são as três principais coisas que você precisa ter dentro da descrição o que que eu vou observar também aqui no meu concorrente outra questão são as palavras chaves quais foram as palavras chaves que se você observar aqui ó ele pede exemplo de palavras chaves quais foram as palavras chaves que o meu concorrente colocou para que eu coloque como é que eu vejo isso? você vai vir aqui você vai clicar na parte branca aqui ó na página vai clicar com direito exibir código fonte e você vai ver muitos códigos aqui se você abaixar aqui você não vai conseguir achar nada você vai dar um ctrl F no teclado já tá até aqui que eu já tinha colocado você vai digitar a palavra aqui keyword tá? que são palavras chaves se você observar ele até colocou pouquíssimas palavras chaves então vai ser muito mais fácil se posicionar acima desse anúncio porque ele não fez não utilizou essas estratégias tá? então eu vou copiar essas primeiras palavras chaves vou colocar aqui no meu anúncio depois o que que eu vou olhar aqui também se você observar quando você bota o keyword aqui aparece dois tracinhos aqui então eu vou chegar aqui vou descer e vou ver se tem mais alguma palavra chave então observa como ficou as palavras chaves eu coloquei aqui feira de santana imóveis imobiliária condomínio ele marqueso feira construtora tamo junto que é uma expressão que a construtora usa muito é de extrema importância que você coloque a palavra chave que é o título né reserva ibirapuera em feira de santana tá? reserva ibirapuera reserva ibirapuera sem né separado isso aqui influencia também se você observar aqui também eu coloquei reserva ibirapuera em feira de santana então você vai o que que é sua palavra chave a minha palavra chave é reserva ibirapuera pode ser também casa pode ser o bairro então além da palavra chave eu tenho que colocar eu coloco tudo que se assemelhe a isso então depois que eu configurei todo o vídeo e eu fiz a busca aqui você observa que ele já se posicionou abaixo do vídeo a gente tem a gente tem vários vídeos aqui tá? que já tava muito tempo aqui a gente tem esse aqui tem canal tem vídeo que não tem nada a ver tem outro corretor de imóveis aqui enfim e automaticamente quando eu faço a configuração certa ele se posiciona logo acima isso demora um pouco mais de tempo coisa de uma a duas horas para que ele comece a se posicionar acima do vídeo como o vídeo daqui ele não tem as técnicas de configurações que a gente colocou sem dúvidas coisa de uma a duas horas ele vai estar posicionado acima e uma outra estratégia que você pode também utilizar que converte sem dúvidas é colocar uma borda vermelha em volta da sua imagem aqui eu coloquei essa imagem mas você tem que utilizar a imagem do empreendimento se for casa você utiliza a foto da casa e coloca essa borda vermelha algumas análises já comprovaram que converte mais em clique onde quando você coloca uma borda vermelha do que quando você não coloca então mesmo que logo quando você postou não posicionou em cima e você coloca essa borda as pessoas vão preferir clicar no segundo porque ele tem essa borda e é interessante também que você coloque uma chamada para a ação aqui então clique aqui e veja as fotos do decorado enfim uma chamada para que a pessoa clique e automaticamente ao tempo esse vídeo vai se posicionar acima desse muito facilmente se você gostou desse vídeo curte compartilha comenta e te vejo no próximo vídeo tchau tchau